Música Galera, dia 16, estou indo aí para o Peru do Tawink FC Meu nome é Vitor Nunes, estou bem treinado, bem preparado Com toda agressividade, vou mandar um recado direto aí para o talandês A guerra está declarada, não vai ter moleza Grava minha cara aqui, ó Música Música